Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim indicar pra vocês 6 xampus mais maravilhosos que eu já testei dos últimos tempos São os 6 xampus que eu mais estou usando no momento, tá? E na verdade gente, esse vídeo é uma atualização, já tem vídeo no canal com esse tema Acho que eu já gravei um ou dois vídeos com esse tema de xampus preferidos E como eu sempre estou testando coisas novas, né? Então eu venho atualizar vocês Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de clicar no joinha, tá bom? E vem comigo! Então gente, eu vou mostrando pra vocês os produtos em ordem aleatória mesmo, tá? Eu vou começar com esse xampu aqui, o xampu nutritivo da Scala, Scala Brasil É o xampu de maracujá e óleo de patauá É um xampu nutritivo, tá? Ele não tem sal, não resseca o cabelo, apesar dele ser transparente Ele é transparente e levemente amarelado Apesar dele ser transparente, mas ele não resseca nada Ele não faz aquela limpeza pesada, não faz gente Faz uma limpeza nutritiva, uma limpeza que deixa o cabelo limpinho e nutrido, hidratado ao mesmo tempo Preparado pra receber a máscara e ele não fica nada ressecado Amo esse xampu aqui da Scala E ele deixa o cabelo muito cheirosinho, ele tem cheirinho de maracujá, gente É um xampu, cheiro de maracujá super gostoso É um produto vegano também, ele tem maracujá e óleo de patauá na sua composição E a junção desses ingredientes ajuda no crescimento É um xampu pra ajudar no crescimento do cabelo É indicado pra todos os tipos de cabelos, mas é proibido pra quem faz low pool Gente, muito bom esse xampu, tá? O próximo xampu, gente, também que é um queridinho, é maravilhoso É o xampu mais liso da Bio-Extratos Eu já fiz a resenha do xampu, né? Do xampu, a máscara e também o leave-in Quem quiser saber aí os detalhes da resenha, é só dar uma olhadinha no canal Mas falando aqui do xampu, gente, ele é um xampu hidratante e nutritivo É um xampu perolado, tem uma textura bem perolada mesmo Faz uma espuma macia, limpa o cabelo com delicadeza Deixa o cabelo limpinho, mas muito nutrido, desmaiado, tá? Ele já desmaia o cabelo, o próprio xampu Na composição dele tem o Sili X, que é um silicone especial Que memoriza o alinhamento dos fios Então quanto mais você usar esse xampu, mais o seu cabelo vai ficando desmaiado Mais alinhado, porque ele é um xampu anti-freeze Então ele vai baixar o freeze, baixar o volume Deixar o cabelo cada vez mais alinhado E também tem a linhaça, né? A linhaça também ajuda a deixar o cabelo mais alinhado É muito hidratante, muito rica em vitaminas Ômega também, né? Então é muito, muito bom pro cabelo E o cheiro desse xampu, gente, também é um cheiro maravilhoso Um cheiro floral Cheiro assim de perfume mesmo Toda linha tem esse mesmo cheiro Muito cheiroso Todos os produtos da Bichats, na verdade, são todos muito cheirosos Esse daqui não fica atrás, é muito perfumado Esse xampu, gente, não é indicado só pra cabelos lisos, alisados Pra quem faz escova, chapinha sempre, né? E gosta de facilitar o processo Não é indicado só pra esse tipo de cabelo, não É indicado pra cabelos cacheados, também crespas, tá? Que só vem com frizz, com cabelo armado Porque esse xampu vai dar aquele alinhamento Vai definir mais os cachos, baixar o frizz Então serve pra todos os tipos de cabelos Porém, é proibido pra quem faz low pull, tá bom? Mas é um ótimo xampu, gente O próximo xampu que eu vou indicar agora pra vocês Eu não poderia deixar de fora, gente Que é o xampu detox, né? Desde que eu comecei a usar o xampu detox Que eu venho reparando bastante diferença no meu cabelo Em relação a brilho E em relação também a crescimento, tá? O xampu detox eu já falei várias vezes Eu termino sendo repetitiva Mas eu sempre tenho que falar algumas coisas Mais uma vez Porque sempre chega gente nova no canal E fica meio perdido, né? Então vou falar aqui rapidamente do xampu detox O xampu detox serve pra fazer A purificação do couro cabeludo Remover células mortas, impurezas Excesso de produtos Que tudo isso vai prejudicar no crescimento Entopa os poros, né? E vai prejudicar o crescimento dos fios E outra coisa também Pra quem usa tônico pra crescimento Pra quem usa produtos pra crescimento Óleo capilar É muito importante estar usando o xampu detox Uma vez por semana Porque vai ajudar, né? Na penetração desses produtos Desses óleos Mais facilmente no seu couro cabeludo E você vai ter um resultado ainda melhor Tá bom? Então o xampu detox Ele serve pra purificação do couro cabeludo E com isso Essa limpeza um pouco mais profunda Vai ajudar também na penetração da sua massa Da sua hidratação E você vai ter mais brilho no seu cabelo Vai ter mais resultado O xampu detox Ele não é igual o xampu anti-resíduos O xampu anti-resíduos Ele é destinado pra processos químicos Que ele vai abrir as cutículas dos fios Pra fazer uma progressiva Uma cauterização Algum processo químico profissional Digamos assim, tá? E o xampu detox Não, ele já é pra ser colocado Na nossa rotina No nosso cronograma capilar Esse daqui mesmo, gente Ele tem... Esse daqui é o da Aquaflora Que eu já indiquei em vários vídeos Que eu já fiz Já fiz a resenha dele também Esse daqui ele tem micro esferas de vitamina E Então ele faz uma leve esfoliação E essas bolinhas desmancham no couro cabeludo Depositando essa vitamina E Que vai ajudar no crescimento do cabelo Ele também tem bioativos de algas marinhas Que vai promover essa limpeza E também vai depositar vitaminas, minerais Tudo que o cabelo precisa pra crescer Então ele é um xampu detox do crescimento Ele auxilia no crescimento, tá bom? Ele não tem sal, não tem sulfato É liberado para low pool Apesar de ser liberado para low pool Mas eu acredito que pra quem não faz Ele vai limpar o cabelo sim Porque ele faz uma limpeza bem profunda Então ele serve pra todos os tipos de cabelos, tá? O cheirinho dele é um cheirinho refrescante Quase não tem cheiro, na verdade, gente É um cheirinho assim bem... Bem cheiro de nada Mas tem uma refrescânciazinha É bem natural Então esse daqui da Aquaflora É um xampu muito bom Ele não resseca meu cabelo Eu lavo por duas vezes Uma vez por semana Lavo duas vezes no mesmo dia, tá? Uma vez por semana E ele não resseca meu cabelo Eu passo assim no couro cabeludo Depois eu desço a espuma para as pontas E ele não resseca Ele faz aquela limpeza Eu sinto que fica um pouco rigido no seu cabelo Mas ele não resseca nada Não deixa meu cabelo quebrar disso Nada, gente É um xampu maravilhoso Como detox Eu super indico esse xampu Ele é muito bom O próximo xampu, gente É esse daqui da Loquense É um xampu também maravilhoso Eu recebi da marca Recebi a linha completa Já fiz a resenha aqui para vocês também Vê o condicionador, máscara, levinho, óleo Vê o tudo E o xampu, gente Me apaixonei por esse xampu É o xampu liso perfeito da Loquense É um xampu sem sal Um xampu bem hidratante Ele tem uma textura perolada, tá? Ele é bem perolado E ele faz uma espuma bastante cremosa, né? Limpa o cabelo com delicadeza E deixa o cabelo alinhado Porque ele é um xampu anti-freeze Ele tem na sua composição o ácido láctico e o panthenol Então ele é bem hidratante E promove esse efeito anti-freeze Baixa volume, baixo frizz Quem sofre com o cabelo armado Então é um xampu muito bacana Não é só indicado para cabelos lisos Alisados ou para quem faz escova e chapinha Também quem tem cabelos cacheados e crespas Também pode usar para controlar o frizz Baixar o volume Deixar os cachos mais alinhados É um xampu, gente, maravilhoso Ele também é muito cheiroso, gente Um cheirinho super gostoso Floral também Deixa o cabelo bem perfumado Mas ele não é liberado para quem faz low pool, tá bom? É um ótimo xampu, gente O próximo xampu, gente, também é muito bacana Muito bom É o xampu Cavalo Forte da Haskell Esse xampu também é incrível É um xampu hidratante e reconstrutor É um xampu hidro-reconstrutor, tá? Que ajuda no crescimento Ele é sem sal Promete força, brilho e crescimento Tem biotina Que biotina ajuda no crescimento do cabelo Do fortalecimento Tem panthenol que hidrata E tem a queratina que também repõe a massa do fio Então ele é um xampu hidro-reconstrutor Não resseca nada Ele tem uma textura perolada, assim Cintilante, na verdade Ele é bem cintilante, tá? E tem uns brilhos, assim, dourados Que é a coisa mais linda, gente Eu acho lindo esse xampu O cheiro dele também é maravilhoso Nossa, pense em uma linha cheirosa Essa da Cavalo Forte da Haskell É muito cheirosa Fiz a resenha da máscara também dele, tá? Quem não viu aí Procura aí no canal Fiz a resenha do xampu e da máscara Toda a linha é muito cheirosa Ele é indicado pra todos os tipos de cabelos E não resseca nada meu cabelo, gente Meu cabelo, ele fica limpinho com esse xampu E ao mesmo tempo ele fica, assim, desmaiadinho, sabe? É um xampu que hidrata bastante o cabelo, tá? Então, muito bom mesmo Indicado pra todos os tipos de cabelos Porém, não é liberado para low pool, tá? Mas é ótimo esse xampu, gente E o último xampu, gente Que é um queridinho de muito tempo Já é o meu terceiro, gente De tanto que eu gostei desse xampu Hoje é o meu terceiro frasco Esse daqui é o Liso, Leve & Solto Da Lola Cosmetics Pense em um xampu maravilhoso Pense, gente É um xampu extremamente hidratante Ele é muito hidratante Tem essa texturazinha, assim, leitosa É um xampu leitoso Muito hidratante Muito nutritivo, tá? Ele é vegano Liberado pra low pool, tá bom? E ele faz uma limpeza no cabelo, gente Extraordinária Porque ele limpa o cabelo Ao mesmo tempo Parece que você já fez uma hidratação, gente O cabelo fica bem desmaiado Bem molinho Ele é livre de sal Não tem nenhum tipo de proibido Portanto, ele é liberado pra low pool, tá? Ele é muito cheiroso, gente Pense em um xampu cheiroso Tem um cheiro de flor mesmo Muito, muito floral Muito cheiroso Ele não é só indicado Para cabelos lisos, alisados Ou pra quem faz escova e chapinha É indicado também para as cacheadas e crespas Porque ele é um xampu antifreeze Vai baixar volume Diminuir aquele cabelo armado Definir E também vai combater o frizz com eficiência E outra coisa bacana É que ele tem proteção térmica e proteção solar Olha só, gente Que xampu completo Então, gente Por isso que esse é o meu terceiro fresquinho Desse xampu, né? Dessa linha Porque ele é maravilhoso E eu indico demais Pra quem sofre com ressecamento Quem precisa lavar o cabelo todos os dias Porque é um xampu que não vai maltratar nada O seu cabelo Você vai poder usar todos os dias Com tranquilidade, tá bom? Super indico Então, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Das indicações Do formato do vídeo de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha Que isso me motiva bastante A continuar aqui com o canal E ajuda também na divulgação desse vídeo Vou ficando por aqui Um mega beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau